Oi, eu sou a Duda do Ranebol. Gostaria de mandar um beijo para todo mundo que torceu hoje pela gente. Infelizmente o resultado não foi como a gente queria, mas a gente lutou muito essa Olimpíada inteira, essa preparação inteira e a gente promete continuar lutando por vocês. Oi pessoal, eu sou a Babi e essa companhia falou. Eu gostaria de agradecer também toda a torcida de vocês. Eu acho que vocês foram fundamentais para o nosso trajetório. A gente fica muito feliz de ter se aproximado um pouquinho de vocês, de ter trazido vocês para perto do nosso esporte e de nós também como atletas, então muito obrigada e a gente está aqui agora ao vivo para conversar com vocês. Primeira pergunta, como é que é jogar em casa com a torcida brasileira? Foi ótimo, foi realmente diferente. A gente está acostumada sempre com torcida contra ou sem torcida, que geralmente os campeonatos são na Europa, então foi muito legal ter esse carinho. Todo mundo estava apoiando a gente nas vitórias, na derrota e foi super especial. A galera está perguntando também se tem mais pressão para jogar no Brasil ou não, se a cobrança é maior. Não, acho que bem pelo contrário, todo momento que a gente jogou no Brasil a gente não se sentiu pressionados, a gente se sentiu muito carinho, a gente se sentiu muito apoiado por todo mundo. A pressão existia, mas ela já vinha de antes. Eu acho que independente se a gente estivesse aqui ou fora, ela ia ser a mesma de nós, para nós mesmos, então acho que a gente quer ganhar de qualquer maneira. a pressão não existiu porque estarmos aqui. Então perguntando agora qual é o próximo campeonato que vocês vão jogar, o que que tem pela frente agora, depois dos jogos? Com a seleção, com a seleção. Com a seleção é o torneio de 4 Nações em novembro, mas é para a gente, semana que vem a gente já está nos clubes, né? Outra pergunta, você já respondeu aqui que a gente vai estar nos clubes, você vai tirar férias, você já está no jogo. Quem joga na seleção não tem férias. Faz uns bons 10 anos já que a gente não tem férias. Com alguns aninhos que eu não tenho férias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltou, voltou, voltou. Continuem falando o que vocês iam fazer depois dos jogos. Ah, eu tenho uma semaninha em Calasa agora e depois voltar para os clubes, recomeçar. Eu também, volto para casa, faço 2, 3 dias em casa e já vou também para uma nova cultura da Grêmia. Bom, para quem vocês ainda continuam torcendo nos jogos de outras modalidades? Eu acho que a gente acabou se tornando meio... A gente se identifica com muitas pessoas. Então não tem uma equipe que a gente torce muito, mas eu particularmente estou torcendo muito agora, inclusive pelo bôlei feminino. E também por todas as pessoas que ainda vão competir. A gente quer que o Brasil ganhe e vá bem. A gente está fazendo bolo pequeno para competir. Me perguntaram aqui se vocês dão algum palpite para o jogo que já começou, né? O bôlei. Vou começar agora. Tem algum palpite? Ganhem. Só isso, ganhem. Bom, então pedi para vocês mandarem um beijo para a galera. Beijos para todo mundo. Beijos para todos. Então só para a gente finalizar, mandem um recado para os atletas que ainda vão competir e para a galera que torceu por vocês. Vocês juntos. Boa sorte. Que Deus reúne a competição de vocês. Independente do resultado. Vocês merecem tudo do bom e do melhor. Continuem fazendo bonito pelo Brasil. Bom, eu também gostaria de desejar com a sorte. Que vocês possam ser contaminados por essa energia brasileira que a gente foi sentir até aqui. A gente está torcendo de coração para todas as pessoas. Principalmente porque a gente teve mais contato agora. Acho que a gente acaba se tornando um grande time Brasil. E a gente está junto aí nessa passagem galera. Tchau. Tchau.